Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com o Roger Obini e com a Jara Lencastro, que são da FOTE, né? E vieram aqui hoje para divulgar também para o pessoal, que tinha muita gente dizendo E aí, será que vai ter esse ano? Será que vai ter? Sim. Ocorrerá nesse sábado a 21ª edição da Festa da Oxum em Tapes. Roger, para o pessoal se situar, questão de horários que vai funcionar, questão de deslocamento. A festa, a partir das 20 horas, já vamos estar recebendo as pessoas lá. Já vai estar o movimento começando por lá. E o deslocamento, para quem não tem como ir por condução própria, enfim, vai ser disponibilizado dois horários de ônibus, gratuito. Ele vai estar saindo do posto Ipiranga, pela CIS Brasil, dobra na Otávio Job, entra na Vila Nova, pega a Leocádio Garcia até a Getúlio, vem da Getúlio até a CIS Brasil de volta, faz ali o contorninho até o Codebaum, pega a Borja de Medeiros até a 3 de maio e segue pela estrada antiga da PINVEST, passando pelo Arroio Teixeira, em dois horários, 19h30 e 20h30. Então, quem não tiver como se deslocar de carro, enfim, vai ter ônibus nesses dois horários. É só comparecer no trecho, nesse trajeto, atacar o ônibus e subir. É só saber, né, como o Fred vai estar passando, não é o outro ônibus da concorrência, é o Fred que vai estar passando e levando o nosso povo até o Santuário. Isso, é, até para o pessoal se situar, não tem paradas, assim, vai passar na rua o pessoal, né, ataca ali, né, porque procurar ficar bastante reunido para facilitar. A volta tem dois horários também, né? Na volta também vai ter dois horários. Meia-noite sai o primeiro horário de ônibus e a uma da manhã, porque é o mesmo ônibus que vai fazer todo o itinerário, né, então... De volta. É. E a festa lá, o horário que começa, assim? A partir das 20h a gente vai estar já movimentando, enfeitando, enfim, recebendo as pessoas, as terreiras que vierem de fora, as que vierem daqui de Itapes, as delegações, enfim, já vai ter um povo lá recebendo. O horário fixo de começar não tem muito como definir, né, mas, enfim, é por volta das 8h30 da noite, enfim. A partir das 8h já vai ter gente lá na movimentação, né? Uma questão importante para a gente colocar aqui, que tem pontos para receber as doações, né, aqui. Exato. As doações, por exemplo, o pacote de canjica, o centro de quentinha, enfim, o refri, pode estar sendo entregue ali na barraquinha do Xande, ou a Jara também está recolhendo na casa dela e tal. E quem quiser passar ali na Fruteira da Roça, há uma lista com as frutas e tal. Eu quero doar um mamão, quero doar três pêssegos, enfim, deixa ali, pago bonitinho, é. Deixa ali, pago bonitinho, compra, deixa ali na lista, que daí a gente vai arrecadar tudo no dia da festa. Até o sábado, né? Até o sábado. Então tá aí, ó, quem puder, já tiver alguma coisa que já queira entregar, na banca do Alexandre aqui, com o Alexandre e com a Carmen aqui na banquinha, na praça, ou se não, vem aqui na Fruteira da Roça, que é logo ao lado aqui da Lagoa TV, a Fruteira da Roça, tem uma lista ali, anota na lista ali direitinho, o que quer, deixa ali reservado que o pessoal vai passar e pegar. 21ª edição, eu gostaria de parabenizar vocês por estar mantendo essa tradição esse tempo todo, né? Vem muita gente de fora, inclusive, né, pra prestigiar. E é isso, vocês querem deixar um recado, o pessoal vir, um chamado pro pessoal comparecer à festa? Queria pedir pros meus irmãos e irmãs daqui da cidade de Tapes, do Axé, né? E mesmo os simpatizantes, enfim, que compareçam na festa, venham prestigiar a festa da mãe, porque quem mora em Tapes não tem como não ser devoto dessa grande mãe. Nós temos ela aqui, essa cidade surgiu no colo dela, então não custa. Vamos lá, vamos comparecer, vamos prestigiar a festa da nossa mãe.